É tipo um filme de curta-metragem É tipo um filme de curta-metragem Contém começo, meio e fim no ator a pilantragem Se é pra somar, vem com nós, mas vem sem medo Se vacilar, nós tira fogo de pedra de gelo É tipo um filme de curta-metragem Contém começo, meio e fim no ator a pilantragem Se é pra somar, vem com nós, mas vem sem medo Se vacilar, nós tira fogo de pedra de gelo Se for pra minha mãe chorar, que chore a mãe dele primeiro Dória a mãe dele primeiro É só menor, chapa quente, na pura disposição Armada até os dentes, concretizando a missão Sempre atento na batalha e pensando na vitória Nós tamo longe da falha e muito perto da glória Uma na agulha, barulha, então recarrega o pente Segura o flúor, a postura e mostra que a chapa é quente Com munição, troca, aplica, faz gols em volta de ré Igual rebob na fita, rasga na bala os mané Se reagir, vacilar, é tu mesmo quem se fode Conspirou, tomou de glock, lanche, corta, te sacode Balcão do morro, não dorme e adquire conceito Nosso pensamento é forte e exigimos respeito Já vi neguim falar que é braço e a missão abandonar Se acha o pai é cabaço, mas não tô aqui pra julgar Pra somar é favorável, mas tem que ser confiável Senão vai ser lamentável, cheque, mate, inevitável Agora é de tudo É tipo um filme de curta-metragem Contei começo, meio e fim, matura, pilantragem Se é pra somar, vem com nós, mas vem sem medo Se vacilar, nós tira fogo de pedra de gelo É tipo um filme de curta-metragem Contei começo, meio e fim, matura, pilantragem Se é pra somar, vem com nós, mas vem sem medo Se vacilar, nós tira fogo de pedra de gelo Se for pra minha mãe chorar Que chore a mãe dele primeiro Que chore a mãe dele primeiro Se for pra minha mãe dele